Fala aí pessoal, meus amigos aqui é o Darligami com mais um vídeo, só que dessa vez eu vim jogar de novo que o Yurou Hakuchua, só que, bem, eu vim jogar com o modo competição novamente, só que dessa vez com a Kurama, porque eu sei jogar melhor com ele, com ele no meu caso, né, vamos pra lá. Ah, de novo você vai, pronto, merda, vou ter que enfrentar ele de novo, que é uma Kurama aqui, toma, toma, botando servizinha, sai daqui, botando de novo, sai daqui, sai daqui, vou botar aqui agora. Ai, gostoso. Bilada. Se ferrou. Ai, eu faço o jogo. Agora você que vai lutar comigo, ri aí. Então vamos demonstrar sua força. Ai, ai, o que eu falei. Ai, 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 caraca, perdi. Sai daqui. Agora vai ser o Togoro. É o D. Nossa, o que que ele acabou de fazer ali? Ai, já tô cruzando aqui. Sai, 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 sai. Que era? Sai daqui. Que chato. Deixa eu agora. Eu vou pro fight, mano. Ai, eu vou pra lá, eu vou pra cá. Ai, eu tô jogando, eu. Matei. Ah, Jin de novo, esqueci desse cara. Cara, eu dei ele. Vem, vem. Bilada. Kurama! Meu Deus, meu clone. Bora lá. Peraí, você não é meu clone? Você não é igual a mim. Bilada. Ai, porque eu esqueci de defender. Bilada. Nossa, bem apelando. Eu tô meia pelo, né, Kurama, mas eu não meia pelo. Ele. Ah, não! Ah, eu posso usar essa habilidade. Cai. Curava. No caso, é o Kazuma. Toma. Errei. Toma. Eu garrei ele enquanto ele tava dando o olho. Bilada. Ah, deixa ele ver. Olha aqui. Toma. Você mereceu isso. Tomuro, suquinho. Sinceramente, eu prefiro um suco de laranja. Meio Deus. Se verou. Bilada. Tomou. Kenkai. Vamos pro fight, Kenkai. Ai. Me perreio. Bilada. Tá recarregando. Toma. Ai. Toma, mata. Cara, e o Zuki de novo? Ele já foi décimo da nossa luta anterior. Deixa eu parar. Tem de novo. Filha da mãe. Me tomou. Bilada. Toma. Toma, toma. Chega perto. Ai. Que isso tem roubaro isso? Toma. Tá confuso. Bilada. Toma. Sapia. Toma. 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 Bilada. Bilada. Toma. Meu Deus. Gostei. Perfeito. Mas então. Esse é o vídeo mesmo, pessoal. De Kurama agora. Foi pra valer. Vou jogar com ele. Então aqui é o Eduardo Gamer com mais um vídeo. Fui. Bilada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri